Fica bem, fica bem, fica bem Oh, aleluia Vamos cantar mais um aqui, vamos cantar mais um Mas cadê, mas cadê, mas cadê o braço? Alguém mais está Mas cadê, mas cadê, mas cadê o braço? É volta que Deus quer falar Mas cadê, mas cadê, mas cadê o braço? Alguém mais está Aí quando eu fizer assim Pode sentar, pode sentar, pode sentar Quando eu falar assim, mas cadê, mas cadê, mas cadê o braço? Você vai assim, ó Que eu tô falando de você Fica bem, glória a Deus, vai Deixa eu ver se você tem que ver Mas cadê, mas cadê, mas cadê o braço? Peraí, rele, comecei Era pra dar que tá aqui no táxi? Hein? Era pra dar um táxi aqui? Já inventaram uma mais fértil na cidade, né? Ei, o povo tá entendo que não fecha Mas tá tomando lá Mas cadê, mas cadê Peraí, mas cadê Peraí, rapaz Tem mais que tá com o braço grandão É doleiro Olha lá, tá me ligado pro carro Vai ser uma aranha aqui assim Que que é isso? Vou fazer só pra me ver de novo Só pra me ver Rapaz, aquele ali só de muro, é incrível Vai, mas cadê, mas cadê Mas cadê, mas cadê Vem lá, vem lá É o maior prazo que tem aqui ali, né É o maior prazo Tá vendo? Ah, mole prazo Ele é desse mundo Vamo lá Mas cadê, mas cadê Mas cadê, mas cadê Aonde eu posso estar Mas cadê, mas cadê Mas cadê Mas cadê, mas cadê Mas cadê, mas cadê Mas cadê Mas cadê Mas cadê, mas cadê Mas cadê Mas cadê Mas cadê Só pra você Eu abriu Som alto Mas cadê A senhora me escuta, na igreja e recebe o nome de Jesus de Mãe. Deus está procurando o coração, aonde é que está? A dor de cabeça, a dor de verdade. A dor de querer, o amor de Deus, o amor de Deus, o amor de Deus. A dor de cabeça, a dor de verdade. Aonde ele está, mais que eu lembro, mais que eu tenho que falar É todas as vidas que eu falo, mas o que eu falo é verdade Não há alguma confusão, só o valor de Deus, o nome É supermigação, aí eu já me escuro Aí eu me recebo em qualquer dia, sem manhã Aí eu venho aqui Aonde é que está você? Mas cadê, mas cadê, mas cadê, mas cadê Se ele está, mas cadê, mas cadê Se ele está, mas cadê, mas cadê, mas cadê É esse outro lado Mas cadê, mas cadê, mas cadê, mas cadê E nas cadernas do meu lado, derrota-lhe Olhar em cada anjo, aqui nesse lugar Olhar em cada anjo, aqui nesse lugar Pente a espada do diabo, limpa na cabeça dele Pelo sangue de Jesus, Satanás está derrotado Pelo sangue de Jesus, Satanás está derrotado Música